Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre RSVP. RSVP é uma sigla francesa que quer dizer responda se vá ao casamento, responda se irá. Isso vem no convite pedindo para o convidado confirmar a presença. Muitos não confirmam. Então no meu contrato eu sempre já estive com esse item incluído para fazer ligações. Muitos profissionais trabalham com um trabalho RSVP, confirmação de convidados ativo e passivo. Não, eu sempre trabalhei com ativo, eu sempre ligava para todos os convidados. No meu trabalho, na minha central telefônica, no meu escritório, eu não pago ligação local e não pago ligação para celular. Então não acrescentava nenhum prejuízo para mim. Então eu fazia exatamente esse trabalho para eles. Eu ligava para todos os convidados e sentia. Eu gostava, eu sempre gostei muito de fazer esse trabalho porque ficava uma aproximação muito interessante da pessoa que estará com eles no dia do evento, a organização, a equipe de recepcionistas recebendo todos eles. Então ficava um trabalho muito interessante, muito bacana mesmo. Mas eu vi coisas horrorosas do tipo, olha, eu não vou confirmar agora porque eu não sei se eu vou. Olha, eu tô pensando ainda se eu vou. Olha, eu não vou confirmar porque eu não sei com qual a pessoa que eu estarei namorando na ocasião. Olha, eu não vou confirmar porque eu tô pensando que eu tenho dois eventos no dia, vou pensar em qual que eu irei. Eu já ouvi tudo isso e muito pior, que eu não vou mencionar aqui que como professora de etiqueta não fica bem para mim. Então assim, eu sempre liguei e na minha, no meu relatório sempre teve o nome do convidado que está no convite, quantas pessoas foram convidadas e uma observação, um espaço para observação. Tudo que o convidado falar, eu ali escrevia. Por quê? Porque se a noiva ou o noivo duvidassem do nosso trabalho, eles ligariam para eles e eles dariam a mesma desculpa, a não ser que eles mentissem. Porque às vezes, muitos casos já aconteceram deles encontrarem o convidado no corredor do prédio e o convidado falar Oi, tudo bem? Estarei lá no dia do seu casamento. E eu coloquei na lista que o convidado não irá. E a noiva chegava perto de mim e falava assim, você tá mentindo, o convidado irá sim. E eu falava, não, ele me falou que ele não irá. Então depois eu ligava novamente para ele e falava Senhor, eu quero confirmar se o senhor irá ao casamento, porque a noiva passou pelo senhor e o senhor disse que irá. Ah não, eu não vou, é que eu fiquei com vergonha de dizer para ela que eu não irei. Então nós passamos por mentirosos, isso é muito feio. Eu acho que a verdade está acima de tudo, na minha opinião, né? Mas a do convidado nem sempre está. Noivos, clientes, profissionais, aquele cartãozinho e gráfica principalmente, aquele cartãozinho que fala, para sua maior comunidade, a lista de presente encontra-se na loja tal. Não coloquem aquilo, por favor. É muito deselegante. Eu já liguei para inúmeros convidados que responderam o seguinte, eu não irei porque os noivos determinaram o que eu tenho que dar de presente, eu vou dar o que eu quiser. Então se eles estão determinando, eu não irei ao casamento. E eu fiquei muito sem graça que a pessoa estava em lugar público, estava em salão de beleza e falou assim na frente de todo mundo. E eu fiquei assim com muita vergonha, mas no relatório a observação foi encaminhada para os noivos. Noivos, vocês têm um site lindo, lindo, lindo e podem escrever de uma maneira super carinhosa. Assim, nós já temos, nossa casa já está praticamente totalmente imobiliada, faltam pouquíssimas coisas e nós tomamos a liberdade e pedimos licença aos senhores, que são nossos amigos e nossos familiares, para colocar uma lista na loja tal e tal. Caso não se importem, nós adoraríamos receber os presentes que estão faltando em nosso lar. Olha que carinhosa a forma de falar e a forma de escrever. Outra forma de chegar a informação para o convidado do que, para a sua maior comodidade, a lista de presente encontra-se na loja tal, tipo, se vai no meu casamento, passa nessa loja antes. Eu botando assim para vocês, vocês sentem como é feio, né? Mas é feio mesmo. É muito feio, o site de vocês é tão lindo, vocês contam a história de vocês, vocês contam como se conheceram, vocês mostram fotos, vocês conversam, vocês falam sobre o grande dia, quantos dias estão faltando, quantas horas. É tão lindo, eu acho tão lindo aquele site. E essas informações ficam muito bonitas lá, mas não anexam ao convite. Os convites são tão lindos e quanto mais bonito o convite é, mais elegante será o seu casamento. É importante saber se levar a crianças. Muitos noivos não aceitam a presença de criança. Casamento não é lugar para criança, mas compreendemos que os casais não têm com quem deixar as crianças e irão levar as crianças. Tem que saber se o profissional vai fazer espaço kids ou se não houvesse espaço. Lembre-se bem, convidados, vocês são totalmente responsáveis pelas crianças. As crianças, os cerimonialistas não são responsáveis por crianças nem assessores. Quem são responsáveis pelas crianças são os pais das crianças. Então os pais vão começar a beber, vão começar a dançar e vão esquecer das crianças. Lembrem-se, não somos responsáveis pelas crianças. Nós somos responsáveis pelo evento, pela organização, para que dê tudo certo. As crianças são responsáveis, vocês são responsáveis por elas. Então lembrem-se disso. E ao chegar próximo ao evento, vocês estão com 230 pessoas confirmadas. Aí vocês falam, eu vou fazer 200 lugares e 30 lounges. Não façam isso, gente. Ai, mas lounges é tão lindo, pode ser lindo para você, mas não é cômodo para o vovô nem para a vovó. Porque o vovô, a vovó, o titio e a titia, que chegarão por último, porque eles têm maior dificuldade de locomoção. Quem vai sentar bem serão os jovens. E o vovô e a vovó, muitas vezes comerão com o pratinho sobre o colo. Pensem neles, noivos, pensem neles. E façam o mesmo carinho com todos os convidados. Todos merecem o carinho de vocês, a atenção de vocês e o mesmo tratamento que é dado para todas as pessoas. E no número de convidados, tem sempre, mesmo no final do RSVP, uma falta de 5%. Eu não boto 10%. Eu acho um perigo muito grande botar 10% por causa do bufê. Porque ao final do evento, o bufê sabe quantas pessoas estarão presentes no salão e cobrarão a vocês o valor mais caro do que vocês pagariam antes. Então, fiquem atentos a isso. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Isso é alimentação, é bebida, são doces, é bolo. Isso envolve uma série de situações. São brindes, são bem casados. Então, não façam essa mesquinharia por pouco, um número muito pequeno de convidados. Tá? Pensem nisso para que saia tudo harmonioso, tudo como vocês sempre sonharam. Bem, hoje foi o assunto, foi o RSVP, que eu acho muito importante que vocês tenham o número exato. Noivos, não façam uma lista de 500 para esperarem que apareçam 200, 250, porque hoje um casamento é um grande evento. Todo mundo vai, é bom demais. É a melhor bebida, é a melhor música, é o melhor bufê, é a melhor gastronomia. Não pensem que vocês terão falta, que não terão. Um beijo enorme para vocês. Eu sou Fátima Ziegler, profissional de eventos há 32 anos, professora de etiqueta, postura e comportamento. Amo vocês!